É, tô inocente, me diz o que sente Garota, tu entrou na minha mente É que eu te acho atraente Eu vou te ligar, vai ser foda se você rejeitar Tô contigo só se for pra somar Um minuto é pouco tempo, não dá pra me falar Tanta coisa eu tenho pra contar Joguei flores numa prova e manjar Garota, eu não quero atrapalhar Se quiser, tu já pode desligar O tempo é curto, eu sei o quanto que eu errei A culpa é minha, eu sei que foi eu que vacilei Só me perdoar, eu prometo que eu posso mudar Minha intenção não foi te magoar Tenho tanta coisa pra mostrar Tua amiga tá me cercando, mina fica esperta Eu não sou um idiota pra cair na conversa Se tu tiver me testando é melhor ser discreta Vamos resolver os problemas hoje na conversa Não é preciso brigar Vai sobrar bem mais tempo pra nos namorar Não vou desperdiçar, momento eu quero te amar Então vamos sair, garota, hoje pra jantar O dia fica tão lindo Quando eu me deparo com você sorrindo No seu corpinho gostosinho é o briso Me deixa forte até quando eu tô liso Admiro que eu te vi nos braços de outro alguém Agora ao meu lado eu sinto que tá bem Eu sei que eu não vou te perder pra ninguém Tô investindo bem alto no que a gente tem De mim sempre vão falar Não precisa escutar Por você eu vou mudar Até na minha carreira ela quer ajudar Cê me faz bem Cê me faz bem Cê me faz bem Cê me faz bem Garota Não posso deixar Você se afastar Comigo você vai ficar Eu tô inocente Me diz o que sente Garota, tu entrou na minha mente Eu tô inocente 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 Eu tô inocente